Tem gente crescendo zói no nosso amor Tem gente no banheiro, por favor Tem gente sem dinheiro Tem gente boa no Rio de Janeiro Tem gente que come tudo e não engorda Tem gente que já está roendo a corda Tem gente foda Tem gente cabeça, tronco e roda Foda, foda, foda Roda, roda, roda Tem gente que só vive apaixonada Tem gente que tem duas namoradas Tem gente que tá com tudo Tem gente que não tá com nada Nada, 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 nada Tem gente no frego de gasolina Gente desempregada na estrada Tem gente fina Tem gente que não gosta de menina Moneca Tem gente que morre e não se entrega Tem gente que só quer ser as prega Tem gente chique Tem gente brega, brega, brega Tchup, tchurup Tchurup Brega, brega, brega Tchup, tchurup Brega, brega, brega Brega Banda Aquário Aquário Tem gente que só vive apaixonada Tem gente que tem duas namoradas Gente que tá com tudo Tem gente que não tá com nada Nada, 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 nada Tem gente no bravo de gasolina Gente desempregada na espina Tem gente fina Tem gente que não gosta de menina Boneca Tem gente que morre e não se entrega Tem gente que só quer ser as brega Tem gente chique Tem gente brega, brega, brega Tchur, tchur, como tem gente Brega, brega, brega Tchur, tchur, como tem gente Foda, foda, foda Tchur, tchur, como tem gente Que não gosta de menina Tchur, tchur, como tem gente Branco, preto, magro, gordo, rico, pobre Tchur, tchur, como tem gente Que não tá com nada Como tem gente Eu voando com você Pode ser que seja até Sob a imensidão do céu azul Sobrevoando a América do Sul Lá de cima espalhar Melodias pelo ar E as crianças livres brincarão No planetinha bola de sabão Vem, me dê a mão Vem voar nas asas da canção Pra chegar mais perto do sol Pra sentir na palma da mão Vem, me dê a mão Vem voar nas asas da canção Vem sonhar um sonho maior No planetinha bola de sabão Eu voando com você Eu voando com você Pode ser que seja até Sob a imensidão do céu azul Sobrevoando a América do Sul Lá de cima espalhar Lá de cima espalhar Melodias pelo ar E as crianças livres brincarão No planetinha bola de sabão Vem, me dê a mão Vem voar nas asas da canção Pra chegar mais perto do sol Pra sentir na palma da mão Vem, me dê a mão Vem voar nas asas da canção Vem sonhar um sonho maior No planetinha bola de sabão Vem, me dê a mão Vem voar nas asas da canção Pra chegar mais perto do sol Pra sentir na palma da mão Vem, me dê a mão Vem, me dê a mão Vem voar nas asas da canção Vem sonhar um sonho maior No planetinha bola de sabão Vem, me dê a mão Vem voar nas asas da canção Pra chegar mais perto do sol Pra sentir na palma da mão Vai começar nossa fogueira Nosso balão vai incendiar Nosso balão vai, nosso balão vai Nosso balão vai estourar Nosso balão vai, nosso balão vai Nosso balão vai estourar Vai começar a brincadeira E nessa dança eu quero entrar E nessa dança, e nessa dança E nessa dança, e nessa dança Meu balão vai estourar E nessa dança, e nessa dança Meu balão vai estourar Vai ser a festa Vai todo mundo dançar Vai, vai Eu quero te namorar Faz teu pedido a São João Entrega teu coração Que eu te canto Que eu te faço Que eu te toco esta canção Oh 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 Banda Aquários 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 E sabe o coração bate sem dó Deixa a poeira subir Deixa ficar suor Vem se envolver nessa dança 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 Um segundo se acabar Eu quero ver paz nessa gente Que não sabe o que é amar Esqueça do mundo Ganha no forró Até o amanhecer Vem curtir a vida Porque o forró Aqui é pra valer Esqueça da guerra Queira paz na terra Não perca um segundo Não é o fim do mundo Esqueça da guerra Queira paz na terra Não perca um segundo Não é o fim do mundo Esqueça da guerra Queira paz na terra Não perca um segundo Não é o fim do mundo Esqueça da guerra Queira paz na terra Não percam o segundo, não é o fim do mundo Diz pra mim, por que és tão especial? Me faz sorrir, me faz cantar E em pleno um dia me faz sonhar Tudo ao teu lado, a canção Você faz bem ao meu coração Não quero nunca te perder É você, só você Que faz sentido ao meu viver É você, só você Que faz sentido ao meu viver Vamos da Aquarius Diz pra mim, por que és tão especial? Me faz sorrir, me faz cantar E em pleno um dia me faz sonhar Tudo ao teu lado, a canção Você faz bem ao meu coração Não quero nunca te perder É você, só você Que faz sentido ao meu viver É você, só você Que faz sentido ao meu viver Tudo ao teu lado, a canção Você faz bem ao meu coração Você faz bem ao meu coração Não quero nunca te perder É você, só você Que faz sentido ao meu viver É você, só você Que faz sentido ao meu coração Alô galera Alô galera Banda Aquarius na campanha contra a Aynes Bota a camisinha, bravo Até que eu acho uma ideia bem simpática Um homem sério, arrumado e bem vestido Saber entrar, saber sair dos ambientes Respeitador, não ser um homem atrevido Mas vejam só que desrespeito fez o Braulio Embriagado lá no forro da casinha A tua roupa ficou nu no meio do povo E alguém lhe deu uma camisa pequenina A tua roupa ficou nu no meio do povo E alguém lhe deu uma camisa pequenina E foi aí que Braulio ficou irritado Se recusou vestir a tal da camisinha E a mulherada zangada já foi gritando Se não vestir você não entra na casinha Braulio bota a camisinha Eu quero mais respeito com minha casinha Fechem a porta da frente da cozinha Não deixem Braulio entrar sem a camisinha Braulio bota a camisinha Eu quero mais respeito com minha casinha Fechem a porta da frente da cozinha Não deixem Braulio entrar sem camisinha Quem é? É Braulio Pinto, posso entrar? Tá vestido? Só de calça Tá entrar na minha casinha só se for de camisinha Até pra já Até que eu acho uma ideia bem simpática Um homem sério, arrumado e bem vestido Saber entrar, saber sair dos ambientes Respeitador, não ser um homem atrevido Mas vejam só que desrespeito fez o Braulio Embriagado lá no forro da camisinha Rasgou a roupa, ficou nu no meio do povo E alguém lhe deu uma camisa pequenina Rasgou a roupa, ficou nu no meio do povo E alguém lhe deu uma camisa pequenina E foi aí que o Braulio ficou irritado Se recusou vestir a sal da camisinha E a mulherada zangada já foi gritando Se não vestir você não entra na casinha Braulio bota a camisinha Eu quero mais respeito com minha casinha Fechem a porta da frente da cozinha Não deixem o Braulio entrar sem camisinha Braulio bota a camisinha Eu quero mais respeito com minha casinha Fechem a porta da frente da cozinha Não deixem o Braulio entrar sem camisinha Quem é? Sou eu de novo, Braulio! Tá vestido? Agora tô! Ah, agora pode entrar por onde você quiser Devo entrar pela frente, pela cozinha Pela área de serviço Aonde tiver buraco eu tô entrando Pode entrar Oh, coisa boa! Quero me mover em teus cabelos Quero sentir o teu calor Quero te abraçar, te acariciar Vem me namorar Com esse jeitinho de menina Vem goza Vem goza, toda manhosa É o que me faz sonhar Sonhar Que o amor ainda existe No seu coração Solitário Louco de paixão Por isso vem, menina Não me deixe só Quero ter você comigo Quero ter você comigo Quero te amar Por isso vem, menina Não me deixe só Quero ter você comigo Quero te amar Quero ter você comigo Quero te amar Quero me envolver em teus cabelos Quero sentir o teu calor Quero te abraçar, te acariciar Vem me namorar Com esse jeitinho de menina Com esse jeitinho de menina Vem goza Toda manhosa É o que me faz sonhar Sonhar Que o amor ainda existe No seu coração Solitário Louco de paixão Por isso vem, menina Não me deixe só Quero ter você comigo Quero te amar Por isso vem, menina Não me deixe só Quero ter você comigo Quero te amar Por isso vem, menina Não me deixe só Quero ter você comigo Gosto da fruta madura E do cheiro da flor Vou à lua e faço versos Pra cantar pro meu amor Vou buscar água na fonte Agarradinha com o meu bem Os segredos que nós temos Eu não conto pra ninguém Gosto da fruta madura E do cheiro da flor Vou à lua e faço versos Mas a sede que eu tenho O pote não vai matar Vou chamar meu bem de novo Pra na fonte me levar Mas a sede que eu tenho O pote não vai matar Vou chamar meu bem de novo Pra na fonte me levar Banda Banda, banda aquário Gosto da fruta madura E do cheiro da flor Vou à lua e faço versos Pra cantar pro meu amor Vou buscar água na fonte Agarradinha com o meu bem Os segredos que nós temos Eu não conto pra ninguém Eu não conto pra ninguém Gosto é de manhãzinha E o sol vai esquentando Vou à lua e faço versos Vou à lua e faço versos Vou à lua e faço versos O pote está aumentando Mas a sede que eu tenho O pote não vai matar Vou chamar meu bem de novo Pra na fonte me levar Mas a sede que eu tenho O pote não vai matar Vou chamar meu bem de novo Pra na fonte me levar Gosto da fruta madura e do cheiro da flor Vou a lua e faço versos pra cantar pro meu amor Gosto da fruta madura e do cheiro da flor Vou a lua e faço versos pra cantar pro meu amor Gosto da fruta madura e do cheiro da flor São Judas Tabeu, o povo de Pichadá A padaria daria, porque você não me dá Daqui até o Sudão, ninguém liga mais pra isso Capo Deus é Bedeu, sem nenhum compromisso São Judas Tabeu, o povo de Pichadá A padaria daria, porque você não me dá Daqui até o Sudão, ninguém liga mais pra isso Capo Deus é Bedeu, sem nenhum compromisso Eu e o Nicó, dentro das moças de Magda A Giararipina, na hora de dançar É dano que se recebe, então me dá seu amor Até o Conde deu, me dá, me dá que eu te dou Até o Conde deu, me dá, me dá seu amor Ô menina, me dá teu amor É dano que se recebe, me dá, me dá que eu te dou São Judas Tabeu, o povo de Pichadá A padaria daria, porque você não me dá Daqui até o Sudão, ninguém liga mais pra isso Capo Deus é Bedeu, sem nenhum compromisso São Judas Tabeu, o povo de Pichadá A padaria daria, porque você não me dá Daqui até o Sudão, ninguém liga mais pra isso Capo Deus é Bedeu, sem nenhum compromisso Eu e o Nicó, dentro das moças de Magda A Giararipina, na hora de dançar É dano que se recebe, então me dá seu amor Se até o Conde deu, me dá, me dá que eu te dou Até o Conde deu, me dá, me dá seu amor Todo mundo dando Se até o Conde deu, me dá, me dá que eu te dou Se até o Conde deu, me dá, me dá seu amor Até o Conde deu, me dá, me dá que eu te dou Ai, Banda Aquários Ui, Banda Aquários Menina, diz o que tu tá querendo Eu quero um pouquinho do teu amor Você não sabe onde está se metendo Eu sou casado, bem pertinho de ser amor Eu não me importo, quero, quero é você Minha mulher e meus filhinhos não aceitam Se for por isso a gente faz escondidinho Não quero sua mulher e nem tampouco seus filhinhos Se for por isso a gente faz escondidinho Não quero sua mulher e nem tampouco seus filhinhos Quero é você e não se esconda de mim Onde você te dá, me encontro Quero você e o resto que se dane Porque cavalo piado também come Quero você e o resto que se dane Porque cavalo piado também come Menina, diz o que tu tá querendo Eu quero um pouquinho do teu amor Você não sabe onde está se metendo Eu sou casado, bem pertinho de ser amor E o que é que tem Você não sabe onde está se metendo Eu sou casado, bem pertinho de ser amor Eu não me importo, quero é você Minha mulher e meus filhinhos não aceitam Se for por isso a gente faz escondidinho Não quero sua mulher e nem tampouco seus filhinhos Se for por isso a gente faz escondidinho Não quero sua mulher e nem tampouco seus filhinhos Quero é você e não se esconda de mim Onde você te dá, me encontro Quero você e o resto que se dane Porque cavalo piado também come Quero você e o resto que se dane Porque cavalo piado também come Ô meu filho, qual o seu problema? É falta de apetite ou idade? É que eu tenho medo da sua língua poxiqueira Mas a gente faz escondidinho Sendo assim, é agora Menina, diz o que tu tá querendo, tchau Ah, eu quero um pouquinho do teu amor, homem Você não sabe onde está se metendo Eu sou casado, bem pertinho de ser amor Mas eu quero Você não sabe onde está se metendo Eu sou casado, bem pertinho de ser amor Eu não me importo, quero é você Minha mulher e meus filhinhos não aceitam Se for por isso a gente faz escondidinho Não quero sua mulher e nem tampouco seus filhinhos Se for por isso a gente faz escondidinho Não quero sua mulher e nem tampouco seus filhinhos Quero é você e não se esconda de mim Onde você tiver um encontro Quero você e o resto que se dane Porque cavalo piado também come Quero você e o resto que se dane Porque cavalo piado também come Quero você e o resto que se dane Ah, escondidinho também come Quero você e o resto que se dane Porque cavalo piado também come Eu sou casado, bem pertinho de ser amor E de mim nem tem vitor Me deixando sozinho no forró E de mim nem tem vitor Me deixando sozinho no forró Tava gostoso, teu chamego, teu carinho Me apertando com jeitinho, não tinha nada melhor E de repente vacilei, tu foi mais cedo Eu fiquei chupando o dedo sozinho nesse forró Eu fiquei chupando o dedo sozinho nesse forró E de mim nem tem vitor Me deixando sozinho no forró E de mim nem tem vitor Me deixando sozinho no forró Deu uma tristeza, eu vi que tava sozinho Todo mundo agarradinho E eu ali dançando só Eu fui embora Com o desgosto profundo A pior coisa do mundo É ficar sozinho no forró A pior coisa do mundo É ficar sozinho no forró E de mim nem tem vitor E de mim nem tem vitor Me deixando sozinho no forró Me deixando sozinho no forró Tava gostoso, teu chamego, teu carinho Me apertando com jeitinho, não tinha nada melhor E de repente vacilei, tu foi mais cedo Eu fiquei chupando o dedo sozinho nesse forró Eu fiquei chupando o dedo sozinho nesse forró E de mim nem tem vitor Me deixando sozinho no forró E de mim nem tem vitor Me deixando sozinho no forró E de mim nem tem vitor Me deixando sozinho no forró Amor que fica É o bloco que fica Que fica Que nem abelha Que pica, pica e fica Fazendo mel e amor Fazendo mel e amor Deixa eu picar, picar, picar a sua flor Amor que fica É o bloco que fica Que fica em você Que nem abelha Que pica, pica e fica Fazendo mel e amor Fazendo mel e amor Deixa eu picar, picar, picar a sua flor Me quero muito mais Pelos pré-carnavais Pode me chamar de animal O resto vai passar Depois do carnaval Só o amor que fica, ficará Me quero muito mais Pelos pré-carnavais Pode me chamar de animal O resto vai passar Depois do carnaval Só o amor que fica, ficará Amor que fica É o amor que fica É o amor que fica Com o amor Amor que fica, é o amor que fica É o bloco que fica, entro do amor Amor que fica, é o amor que fica É o amor que fica, com amor Amor que fica, é o amor que fica É o bloco que fica, entro do amor Banda Aquários, mastro insolente E o bloco, amor que fica Amor que fica é o bloco que fica Que fica em você Que nem abelha que fica, fica e fica Fazendo mel e amor, fazendo mel e amor Deixa eu picar, picar, picar a sua flor Ligaram muito mais pelos pré-carnavais Pode me chamar de animal O resto vai passar depois do carnaval Só o amor que fica, ficará Amor que fica é o amor que fica É o amor que fica com o amor Amor que fica é o amor que fica É o bloco que fica em troca amor Amor que fica é o amor que fica É o amor que fica com o amor Amor que fica é o amor que fica É o bloco que fica em troca amor Quem conhece o Chico Lopes aí? Alô Chico Lopes, vem cá Eu vou cantar, vou cantar uma parte e você canta outra Eu faço a primeira e você faz a segunda Vamos lá, Banda Quares Eu vou imitar o Chico Lopes agora Alô, alô, foi me atenta no telefone Foi na palavra, é Chico Lopes Eu não gosto de maçã Alô, alô, alô Foi me atenta pelo telefone Foi na palavra, é Chico Lopes Eu não gosto de maçã Eu sou louco pra te conhecer Sou apaixonado pela tua voz Senta no seu coração Eu tô cantando, eu tenho que poderes Se eu chegar num bar pra beber Se não te vai, não é limpe Mas nesse bar eu não beber Se eu chegar num bar pra beber Se não te vai, não é limpe Mas nesse bar eu não beber Eu sou seu red É com você, Chico Lopes Alô, Eliane, foi minha tenda pelo telefone Tá falando, é Chico López, Rodolfo Axtla de Mossoró Alô, Eliane, foi minha tenda pelo telefone Tá falando, é Chico López, Rodolfo Axtla de Mossoró Sou louco, pode conhecer, sou apaixonado pela sua voz Sinta no teu coração, a vontade que eu tenho, me pude ele Se eu chegar, não vá pra beber Se eu tiver, seu alívio, olha esse bar, eu não beberei Se eu chegar, não vá pra beber Se eu tiver, seu alívio, olha esse bar, eu não beberei E os dois, eu vá, e os dois, você é de virar Tu é você? E os dois, eu vá, e os dois, você é de virar E os dois, eu vá, e os dois, você é de virar Valeu, Chico López, qual sou eu? Porra, bicho Chico López, melhorou pra caramba Melhorou, rapaz Porra Acho que eu... Já tá cantando legal no tempo Qual sou eu? Obrigado, Chico López, valeu, garoto Alô, Aliane Alô, Aliane Alô, minha tela pelo telefone Ainda falando É Chico López O novo rastro de Moçaló Alô, Aliane Alô, minha tela pelo telefone Ainda falando É Chico López O novo rastro de Moçaló Eu louco pra te conhecer Tô apaixonado por lá, tu ou mais Sinta no seu coração Vontagem que eu tenho de poder viver Se eu chegar num bar pra beber Se não tiver Se ele vem Vem se vai no bebê Se eu chegar num bar pra beber Se não tiver Se ele vem Vem se vai no bebê Eu sou seu pai Eu sou seu admirador Eu sou seu pai Errou Eu sou seu pai Eu sou seu admirador Eu sou seu admirador Essa dupla ainda vai ter o que falar, viu menino?